Essa é a pequena Esther Valentina Rodrigues da Silva. Ela tem apenas 5 anos de idade. A menina mora com a família em Alto Piquiri, um pequeno município localizado no noroeste do Paraná. Quando tinha 2 anos, Esther foi diagnosticada com um tumor cerebral. Desde então, sua vida mudou completamente. A rotina passou dos momentos de diversão com os amiguinhos às consultas médicas diárias. Em 2018, a criança passou por uma cirurgia para retirada do tumor. Em 2019, teve que passar por um segundo procedimento cirúrgico. Entretanto, de acordo com o pai da menina Clóvis Rodrigo, após alguns exames, os médicos desconfiam que Esther possa estar com câncer novamente. Porque novamente a Estherzinha está passando por um processo difícil. Ela faz tratamento no hospital do câncer, hospital de Londrina, no HC. E os médicos, novamente, nos convocaram ao pai, a mãe da Estherzinha, porque o quadro dela é um pouco estável. Eles nos advertiam, dizendo que poderia ocorrer uma terceira cirurgia, que seria essa terceira cirurgia complicada demais. Se as duas primeiras foram complicadas, essa uma seria um tanto que complicado. Mais complicado do que as duas cirurgias anteriores. Clóvis explica que em pouco tempo os médicos devem marcar a terceira cirurgia da filha. Mas antes, o pai explica que pretende realizar o sonho da menina, que é de conhecer a praia. Quero conhecer a praia, tomar pão na água e fazer um castelo de areia. Então eu deixo aqui esse apelo a você. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, que é avó. Você vai sentir o que nós estamos sentindo. Eu queria, nós, a família, queria concluir esse sonho dela antes de uma terceira, de uma possível terceira cirurgia. Então está aqui o meu apelo. Eu sou o Clóvis Rodrigues, sou o pai da Estherzinha. Uma menina amorosa, carinhosa, que ela, embora passando por muitos momentos de dor, ela não passa para nós essa tristeza por causa da dor, decorrida a dor que ela senta. E eu deixo aqui o meu apelo. Se você puder ajudar a Estherzinha, você está colaborando com o sonho da Estherzinha. Então fique com Deus, Deus abençoe. Se você ouviu esse áudio, né? Então, se você puder nos ajudar, Deus vai te recompensar. Interessados em ajudar a família da pequena Estherzinha, podem entrar em contato pelo 449-8459-2119. Não vai, não resista, acredita, Deus está aqui, para te ajudar. Tenha força, o mundo vai passar.